Hoje a gente está aqui com o Fábio Silberberg, ex-tenista profissional, dono da Faberg e ele vai contar um pouco para vocês da história dele antes da gente começar o bate-papo. Legal, obrigado, muito prazer. Eu praticamente nasci numa quadra de tênis, desde pequeno eu jogo pelo clube paulistano, onde eu aprendi a jogar e lá eu peguei o gosto e a vontade de me tornar um tenista profissional. Acabei realmente seguindo, a carreira de juvenil foi uma carreira bem sucedida, onde eu cheguei a ser o número 1 ou 2 do Brasil em várias categorias. E antes de ingressar a carreira de tenista profissional, eu fiz universidade na Universidade do TNC e a carreira na universidade foi bem bacana, onde você tem que jogar bem tênis e tem que estudar, tem que responder muito bem aos estímulos acadêmicos e compromissos esportivos. Isso me deu uma base muito boa para, depois que eu parei de jogar tênis profissional, fazer o que eu faço hoje, pelo menos na questão de abertura de cabeça, entender como funciona o mundo fora do Brasil, que é muito diferente. Fabio, quais são as principais diferenças que você vê no tênis profissional da sua época e de hoje? Olha, existem muitas diferenças. A principal, lógico, que é a questão da tecnologia, desenvolvimento dos equipamentos, na velocidade da bola, hoje a bola está muito mais rápida, e os jogadores estão muito mais ágeis e mais flexíveis. Mas lógico que na nossa época também tinha todo o desenvolvimento de treinamento, tudo isso eram setores muito individuais e fechados nos seus próprios lugares, era difícil compartilhar muita coisa, a não ser através de pessoas indo para outros países, colocando algumas possibilidades diferentes de treinamento e tudo mais. mas como o tênis foi muito separado em escolas internacionais, ele era muito diferente. O tênis hoje tem a beleza, todas as dificuldades que você vê com o tempo e cada época tem a sua, e a preparação física, o preparo dos jogadores hoje está bem mais forte. Hoje a gente ouve falar muito do Jorge Paulo Leman, do investimento que ele está fazendo no tênis no Brasil, e que ele traz muito o mundo dos negócios para o tênis para tentar criar um jogador. O que você acha dessa ideia, dessa estratégia, na verdade? Quem desafia a contrariar o Jorge Paulo Leman na sua gestão, porque ele tem muito sucesso, e é muito legal ver o Jorge Paulo Leman trazendo o tênis, na verdade o mundo corporativo, a filosofia dele corporativa para o mundo do tênis, para o desenvolvimento do jovem, para ele chegar a ter mais uma oportunidade, e depois, no caso, que é o que o Instituto Tênis oferece, é devolver aos poucos o investimento que foi feito. E ela serve para ajudar o que as estruturas que deveriam estar fazendo isso não conseguem, ou porque não conseguem, ou porque não podem, ou não fazem, mas não conseguem. E eu sou totalmente a favor, e não tenho dúvida que isso vai ajudar a complementar e trazer aquela quantidade a mais que a gente precisa, que a gente falou de jovens, com potencial para ver se dessa quantidade, mais potenciais fiquem e nos tragam o que a gente espera, que são mais tenistas de altíssimo nível, disputando as primeiras posições. Fábio, hoje você é um profissional reconhecido e de sucesso. Obrigado. Eu queria saber se o tênis te ajudou a chegar aonde você chegou. Opa, claro que ajudou. O tênis, ele me moldou como pessoa, o tênis me moldou como ser humano, e me apresentou muitas oportunidades de conhecimento pessoal, profissional, desde entender o que é ganhar, perder, disciplina, principalmente a disciplina. Então, você é obrigado a achar alternativas, a resolver os problemas rápido, né? Senão o jogo acaba, você perde e tal, e ganha sozinho, né? Agora vamos falar um pouquinho da Faberg, conta um pouco para todo mundo, qual que é o diferencial de fazer uma viagem com a Faberg e sozinha? Legal. A Faberg, ela tem um conceito de serviço muito alto, porque a gente entende que a responsabilidade de atender um cliente que sai aqui do Brasil, ou da sua casa, de qualquer país, para atravessar um oceano, para se deslocar, na nossa responsabilidade ela tem que ser melhor atendida do que se ela fosse de fato sozinha. Mas ela foi criada para oferecer as melhores experiências nos eventos de tênis. Por oito anos a gente só fez isso. Só que os nossos próprios clientes começaram a demandar outras experiências, e os grupos de organização de grandes eventos internacionais, eles se comunicam muito e começaram a oferecer para a gente também opções de outros eventos. A gente oferece jogos da Liga Europeia de Futebol, o Clássico Barcelona-Real Madrid, jogos da Champions League, NBA, experiências incríveis, a gente coloca os caras na quadra, high-five com o jogador e falta para assistir líder, para assistir líder, enfim, coisas a mais que sozinho não é possível chegar. E principalmente na questão corporativa também, a gente tem atendido grandes empresas que levam seus vencedores de prêmios, ou seus melhores parceiros para fazer relacionamento, não tem um lugar melhor, mais empolgante, o que traga mais motivação do que um ambiente desesportivo, esses lugares onde a gente está, nessas cidades, é muito bacana. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, boa sorte, parabéns pelo trabalho, precisamos de mais informações, e que vocês consigam trazer bastante coisa legal para nós. Obrigada. Fique ligado pela oportunidade sacada. Isso aí.